Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou temperar um arroz doce, arroz de leite. É aqueles arrozes do tempo da vovó. É simples e fácil, eu já cozinhei ele aqui ó, só na água. Agora eu vou temperar, vocês me acompanhem para o passo a passo, para vocês não perder nenhum detalhe. Bom, aqui eu vou colocar um litro de leite, eu não achei de leite natural, o fogo está ligado, baixa o fogo. Aí eu coloco, vou dar uma mexida, não coloquei tudo não, porque é muito leite né. Aí eu vou mexer aqui ó, está falando que tem uma musiquinha linda, não sei nem se está aparecendo aí. Esse arroz é muito bom, minhas filhas gostam muito. Aí, pode fazer ele gelado. Você que escolhe, ou ele gelado ou quente. Eu até como, mas para mim tem que ser quente, gelado, eu não sou muito fã não. Aí eu vou pegar um pratinho aqui, para me colocar a colher. E eu vou colocar aqui, uma xícara de açúcar. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar. Ó, aqui tem 250 ml, 250 gramas de açúcar, tá? Eu vou colocar, vou mexer. Aí eu vou mexer aqui ó, a panela está um pouco pequena. Devia ter colocado um pouco maior. Mas dá para mexer bastante aqui, direitinho. Ó. Eu vou mexendo. Aqui se você quiser colocar canela, pode colocar. Se você quiser colocar cravo, pode, tá? Aí aqui ó, vou deixar um pouquinho, né? Assim ó. Colocar mais um pouquinho de leite, porque a panela está cheia. Eu vou colocar aqui ó, é, o amidoinho, tá? O amidoinho, eu bati, tá aqui. Tem dois dedos de amidoinho. Aí eu vou colocar aqui ó. É se você quiser, tem gente que tem legio amidoinho. Aí no canal tem chá de amidoinho, tá? É uma delícia, principalmente para esse tempo frio. Faça chá de amidoinho e toma. Chá de amidoinho, é muito bom. E eu aconselho, vocês estão fazendo assim ó. Essas coisas mais quentinhas, chazinho, né? Por causa dos resfriados. Bom. Ele mexeu, né? Vocês viram que não tinha água nenhuma. Ó. Se vocês fizerem com leite natural, melhor ainda. Mas eu aconselho que vocês façam com leite de saquinho. Nós não achamos de saquinho, porque hoje é domingo e tá tudo fechado. Ó. Aí eu vou deixar cozinhar, né? Vou pôr no meu pratozinho ali. Bom, gente. Eu tive que dividir, ó. Coloquei no copo ali, ó. E tem um segredinho. Que é do tempo da vovó que a gente fala. Porque o segredo pra pegar um gostinho do arroz. É, do doce, gente. Se vocês não usar o sal, não vai ter aquele gostinho da vovó. Fala, sabe aquele tempero da vovó antigamente? É isso que a gente fala. O segredinho da nossa vovó. Todo doce tem que ir uma pitadinha de sal. Se não for uma pitadinha de sal, ele não vai ficar com aquele gostinho bom da vovó. Aí vocês vão mexer, ó. Eu tive que passar aqui. Vou colocar mais leite pra não ficar seco. E eu tô com fogo baixo. Como eu quero ele bem cremoso, ó. Bem cremoso. Se você quiser ele bem cremoso, qual que é o segredo? Você vai colocar a nata de leite nele, tá? A nata do leite. Mas é a nata daquele leite de antigamente. Aí você vai colocar a nata do leite. Pra ele ficar bem cremoso. Vou pegar o pano aqui. Pra não poder mexer. Mas o segredo é esse. O segredo da vovó de antigamente que usava... Saia aqueles doces tão gostosos. A gente não sabia por quê. Um segredinho, né? É o sal. Se você não colocar o sal, não vai dar aquele gostinho. Bom. Ó. Ficou muito bonito. Cremoso. Eu já vou despejar aqui, ó. E volto com vocês. Mostrando como que tá bonito. Nosso doce super cremoso. Arroz de leite. Gente, tá uma delícia. Meu marido vai experimentar aqui, ó. Vai dar o ponto final. Eu não vou experimentar, não. Vou deixar pra ele. Bom. Coloquei na mão dele. Ele vai experimentar e vai falar se tá bom. Hum. Que delícia. Diz ele que tá bom. Tá saboroso. Diz ele que tá saboroso. Tá uma delícia. Então, eu vou despejar ali, gente. Lembrando que eu não vou comer doce essa semana de forma nenhuma. Gente, olha como é que ficou bonito. Eu coloquei umas... Sameei uma canelazinha por cima, sabe? E... Coloquei os cravinhos. Ó. Ficou bem bonito. Deu duas tigelas bem cheias, ó. Com um litro de leite, deve ser fazer muito. Mas, é... Desculpa o barulho da porta, que a porta tá batendo ali, tá? Aí, ó. Ficou assim. Ficou bem... Bem cremoso mesmo. Bem cremoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.